Música Flora era aquela filha da puta da novela das oito Safada, larga, assassina Fudeu todo o livro da novela, inclusive, durante a futebol O que ninguém esperava é que ela fosse conseguir escapar da prisão E agora? Onde estará a Flora? Gente, o que é isso? Que timidez e reaça, valeu pra ti Valeu pra ti Mais aplausos Mais, e mais aplausos Eu mandei vocês aplaudirem A bombada de meus senhores Estão pensando o que? Quer chocolher e beber de graça? Pra faturar esse cachê, vocês vão ter que me aplaudir Vamos lá, jantar lá Já paguei Eu quero ouvir Llorou Mas ainda tá fraca Eu vou cantar de novo E agora eu quero todo mundo cantando junto Eu quero ver a boquinha De todo mundo se mexendo Junto com a minha E quem não cantar E quem não cantar Eu vou tomar esse cachêzinho de volta na saída Vamos lá, hein? Nequinha doce Quinequinha doce Quinequinha doce Que ele tem Depois que eu chuvei ele Nunca mais chuvei ninguém Quinequinha doce Quinequinha doce Quinequinha doce Foi ele quem trouxe Prontinha pra mim Do meu curro apetado Quer ir até o talo Que nega sempre Não tem dó de mim Flora, Flora, corre que a polícia vem aí Vai no quarto ruim se esconder Vamos, Flora, corre Flora? Flora? Que Flora? Meu nome é Liga Marini Prepara que agora é a hora Puxando as poderosas Que descem e recorram Arrota nas fogosas São as que incomodam As pessoas invejosas Que ficam de cara quando tocar Prepara Aplausos Aplausos Aplausos